Bom, fui convidado para ir palestrar na Campus Party e estou aqui no aeroporto do Rio. Estou partindo para lá. Bom, aqui o lance foi o seguinte, fui convidado para representar a Globo na Campus Party desse ano. Para quem não sabe, esse ano são 10 anos de Campus Party e aí é a primeira vez, eu nunca fui. Eu vou fazer uma palestra sobre efeitos visuais da Rede Globo. Vou falar sobre o meu processo criativo de computação gráfica e explicar para a galera um pouco do que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho. Quero ver o que acontece nessa feira de nerd. Eu sei que é a Nerdlândia. Então vamos ver. Na verdade, a história dessa palestra tem muito a ver com a palestra que eu fiz no VFX Rio, que é um evento de computação gráfica que rola aqui no Rio. E aí ano passado, no final do ano passado, eu fui convidado para fazer uma palestra lá e eu acho que a galera curtiu bastante. Então, eu estou indo agora para São Paulo, estou aqui no Rio, no aeroporto do Rio e já vou direto para a Campus Party. Vou mostrar para vocês um pouquinho aí do que está rolando lá. Beleza? TOLENTO FREEMAN Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal